A casa de Passos confirmou no início da noite deste domingo a primeira morte da cidade em decorrência da dengue. Janice Maia Matar estava internada na unidade e não resistiu às complicações da doença. Janice era esposa de Fernando Matar, atual presidente do clube Pacense de Natação, e deixa um casal de filhos. Passos vive um surto de dengue com mais de 2,6 mil casos já confirmados da doença. Esta é a segunda morte confirmada no sul de Minas. No dia 15 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de São Sebastião do Paraíso confirmou a morte de um bebê de apenas 6 meses de idade.